Homer Multimarcas tem pra todos os gostos e pra todos os bolsos. E veículos com muita qualidade, veículos revisados com um ano de garantia em território nacional. Oferta na faixa mais ou menos de 11 mil reais. Um Gol M99 por apenas 10.900 reais e dezenas e dezenas de veículos nessa faixa de preço. Agora na faixa dos 18 mil mil... É um Vectra 97 completinho por apenas 17.500 reais e também dezenas de veículos nessa faixa de preço. Avenida Doratório. 3656 no Parque São Lucas e o telefone 6911 6777. Um ano de garantia. Homer Multimarcas.